É, agora eu tenho um recado pro Taíde. Taíde, fica ligado que a sua batata está assando. Calma aí, Taíde, ninguém tá querendo derrubar você, como dizem por aí, não, não tá batata assando nada. É você que vai colocar essa batata pra assar, não é? Você teve que aprender processos aí de produção de batatas. Então esse episódio do Tá no Campo, Tá na Mesa, é praticamente um filme de ficção científica. Você não entendeu nada? Vai entender agora na reportagem. Você não perde por esperar, a tua batata está assando. Frita, cozida, assada, ela vai bem em várias formas. É claro que eu tô falando da batata, a hortaliça mais produzida no Brasil. Só em 2023 foram mais de 4 milhões de toneladas. Por isso a gente tá em Cristalina, no interior de Goiás, pra conhecer um negócio de família que se destaca na produção de hortaliças. Vamos que vamos! Bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo, e com você? Você é o... Francisco. Eu pensei que a gente ia chegar no lugar onde tinha umas plantações de batata, mas, cara, isso aqui é gigante, hein? Que é um complexo agroindustrial, o que significa que a gente planta duas batatas e a gente trabalha também. A gente limpa ela, a gente ensaca ela, tudo é feito aqui dentro. Isso aqui é uma construção de muitos anos, começou com o meu avô nos anos 80 e a gente tá chegando no próximo dos 50 anos de empresa já. Francisco, sempre que possível, eu começo plantando. Hoje vai ser um pouco diferente, Thaíd. Por quê? Um dos nossos diferenciais aqui é que a gente tem o nosso próprio laboratório pra fazer a nossa semente da batata. Batata não tem semente, cara? Toda batata tem semente. É uma batatinha menor, que a gente colhe, trata ela de um jeito especial e quando ela planta, ela gera uma planta de batata maior ainda. Mariana! Viva Mariana! Aqui é uma estufa, né, onde a gente faz a nossa fase inicial de seleção e plantio desses tubérculos em base. E qualquer batata, se ficar um tempo encostadinha lá, vai ter esse brotinho também? Sim, ela vai brotar. Faça um buraquinho aqui, não é isso? Exatamente. Tem que ser fundo? Não. Não? Razoável. Isso aqui tá bom? Tá bom. Agora pode cobrir a batata, aí a gente pega aqui, né, e já dá uma molhadinha. Então aqui vai ficar em torno aí de 45 dias até atingir uma brotação em uma certa altura. Depois que esse material estiver pronto, a gente vai levar pro laboratório. Então vamos que vamos. A gente pegou os brotos, né, que foram gerados daqueles tubérculos e agora ela tá fazendo a extração do meristema. A gente vai tirar um pedaço e vai gerar milhares e milhares de plantas de batata. E é daqui que vai vir a batata boa, com alta qualidade, pra ser plantada no campo. A ideia de fazer a nossa laboratória de sementes veio quando a gente queria ter mais produtividade e mais segurança no nosso alimento. Caramba, bicho! Aquele meristema que a gente tirou, ele regenerou em uma planta. Se tornou isso? Se tornou isso. E daí? Ela vai fazer isso aqui? Aham. A gente vai deixar ela prontinha pra ir pra uma condição de campo. Tudo isso aqui é batata? Tudo isso aqui é batata. Tô louco, né? Onde você passa a batata, fica quente. Pra gente apresentar o nosso especialista em batata, que é o William. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Batatinha, quando nasce, esbarra uma pelo chão? Se for batata doce. Anote aí, anote aí. A gente vai fazer isso aqui no analógico como o avô do Francisco fazia no início. Fazia, exatamente. Não é isso? Então a gente faz aqui uma covinha. Tem que ser aproximadamente 10, 12 centímetros. E isso tá bom? Tá ok. Cobre. Quanto tempo ela vai? Em média 120 dias. Pessoal, vocês não fazem ideia do tamanho desse lugar aqui. Isso aqui é uma arrancadeira simples de batata. Arrancadeira. Que ela arranca a batata do chão e deixa ela exposta sobre o solo. Olha que legal. As máquinas já vêm aqui, ó. Já vai pegando, tirando a batata de baixo da terra. Já vai jogando ali no canto. Enquanto a outra vai chegar e recolher essa batata. Desta vez, batata, pizza. Muito louco, né? Muito interessante. Olha. É um monte. Batata muito doida, batata muito doida, batata muito doida. Lavadas, pecatas. Eles caem em cada feneira e aí elas são embaladas. Trabalhando com batata todo dia. Você tome batata? Tomo. Gostos? Adoro a batatinha frita. É, sua preferida? Qualquer preferência nacional, né? Pode ser. Vocês falaram que estava vendo a mesa. É. Eu acho que já está pronto. Vamos lá, né? Vamos que vamos? Bom, pessoal. Chegamos no momento tão esperado que é o estar na mesa. Eu queria perguntar para vocês o seguinte. O que tipo de batata a gente tem aqui? Hoje a gente tem uma batata recheada com um pouco de bacon recheada com requeijão. Uma delícia. Batatinha frita, que não pode faltar. Clássica. Clássica. E aí a gente tem um escondidinho de batata também. Que não vai ficar escondido por muito tempo, não. Você tinha ideia que era isso que você queria fazer na sua vida? Nunca passou na minha cabeça outra coisa. Então, para mim, eu estou muito no meio ambiente natural, assim, sabe? Qual o tipo de batata que é mais consumido na família? A batata assada, clássica, gratinada, é um favorito da família. Mas quando a gente está movendo o tempo todo assim, não tem jeito. Tem que feitar a batatinha chips, né? Você está aí. Você percebeu que a batata que você consome passa por um processo complexo. Isso merece um brinde, né? Um brinde. Não é? E viva a batata. Viva a batata. Viva a batata. Demais, hein? Como batata crua, eu tenho a minha batata, você também tem a sua. Viva a batata. Viva a batata. Viva a batata.